Saudação galerinha, professor Wagner do aula de iniciação esportiva. E futebol de campo. Galerinha, antes de vocês iniciarem qualquer tipo de atividade, vai na página da União Brasil, aula 8, o aquecimento, aula 9, o alongamento. Professor, para que serve o aquecimento? O aquecimento serve para acordar o seu corpo, para evitar lesão muscular. O que é lesão muscular? Quando você machuca e você não aquece o músculo ali, o cérebro está mandando mensagem para os músculos do seu corpo, para você estar executando, fazendo atividade física. Então, o aquecimento serve para isso, para evitar lesão muscular. O alongamento, após atividade, ele serve para relaxar o músculo, para você não sentir dor muscular após os treinos, após os fundamentos. Beleza? Galerinha, eu quero pedir para vocês curtir os vídeos dos professores aí da União Brasil. Visualiza, curte, faz um vídeo de vocês também fazendo atividade física e manda para nós. Bom, o fundamento que eu vou passar para vocês, eu vou estar usando aqui a parede. A intenção é fundamento de futebol de campo, só que eu vou estar usando a parede para estar equilibrando a bola. Então, eu não vou estar precisando do pai, da mãe, do irmão para essa atividade, para esse fundamento, tá bom? Então, o único material que vocês vão precisar para fazer esse fundamento é apenas a bola, que pode ser uma bola de plástico, e a parede ou o muro da sua casa. Então, esse fundamento, vocês vão estar fazendo a bola bater na parede e não pode deixar a bola pingar no chão. Você tem que equilibrar, chapando. Então, já passei uma aula aí para vocês, ensinando o que é chapa, né? Chapa é a parte interna do seu pé. Então, vai estar fazendo aqui o movimento de chapa e vai estar intercalando direita, esquerda. Lembrando, não pode colocar muita força, senão ela vai estar subindo. A intenção, o objetivo desse fundamento é que você intercale direita, esquerda, e você aprende a controlar a força da sua perna, chutando a bola contra a parede e está equilibrando sem deixar a bola cair. Caiu a bola, a bola pingou aí no chão, aí no solo, pega a bola novamente e inicia batendo ela aí na parede. Professor, eu posso levantar a bola para iniciar, ou eu posso já jogar a bola na parede e iniciar. Das duas formas, vocês podem fazer das duas formas. Ou jogar a bola na parede e já iniciar chapando, ou levantar a bola e iniciar chapando a bola, tá bom? Então, procura fazer da maneira mais fácil para vocês, beleza? Então, eu vou demonstrar devagar para vocês e aí depois eu vou estar procurando controlar a bola. Vamos lá? Então, vou começar levantando a bola e já fazendo aí o fundamento. Caiu, foi para trás, pega a bola novamente. Agora, vou estar jogando a bola na parede e iniciando. Caiu, pega a bola novamente. Vamos lá? Caiu, pega a bola, pega a bola, pega a bola. Pessoal, vocês viram que não é fácil. Está equilibrando a bola. Cansou, para, recupera a respiração e aí começa novamente. Quanto mais vocês fazerem esse fundamento, melhor vocês vão estar melhorando o equilíbrio, intercalando, né? A força da perna e vai estar equilibrando a bola aí, está tendo intimidade com a bola, tá bom? Vamos lá, recuperei mais um pouco. 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 O fundamento é esse, espero que vocês venham gostar dessa atividade e eu espero também que vocês venham estar curtindo, mandando aí os links para os seus amigos do projeto, beleza? e logo, logo estaremos juntos. Valeu, galerinha. Abraço.